Boa tarde, senhores e senhores, deputados, deputadas, público presente, servidores, assessores, imprensa, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia, anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 143 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4618, de 11 de outubro de 2005, para criar o selo Empresa Parceira da Terceira Idade, para o recolhimento das iniciativas empresariais que favoreçam a integração de pessoas idosas ao mercado de trabalho, na forma que menciona, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo, anuncio, projeto de lei número 2176 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia da Justiça Eleitoral Estadual, a Justiça da Democracia, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.717, de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da nutrição, pareceres das comissões de constituição e justiça pela júri de cidade e de segurança alimentar favorável. Relatores, deputado Carlos Mink e Lucinha, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio, projeto de lei número 3.980, de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que proíbe as concessionárias de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro de efetuarem cobranças referentes a serviços ou produtos estranhos aos contratos de concessão nas faturas mensais de consumo dos clientes, pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa do consumidor favorável com a emenda de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Max Lemos, Marcelo Cabelereiro e Felipe Soares, em discussão, para discutir o nosso autor, deputado Carlos Mink. Não está funcionando, agora funcionou. Então, presidente democrático, colegas, eu vou rapidamente explicar esse projeto, estava conversando agora com alguns colegas, explicando melhor, inclusive com o Rosenberg, Rosenberg Reis, que fez uma emenda, é sobre esse projeto que a gente estava conversando. Eu próprio também fiz uma emenda parecida com a sua. E o projeto é o seguinte, deputado Cosolino, constitucionalista, foi uma sugestão do meu filho. O que foi? Ele teve um problema com gás. Aí veio a concessionária e indicou uma firma para fazer o concesso, uma firma que não era a própria concessionária. O concerto foi feito mal feito, caro, mas veio na conta do gás. Significa o seguinte, que se ele não pagasse, se ele não pagasse, a conta podia ser suspensa, deputado Rosenberg. Então, isso é um atentado. Agora, é claro que o projeto, do jeito que ele está formulado, pode dar margem a que haja prejuízo na cobrança de outras contas, por exemplo, a conta da taxa de recursos hídricos, que é uma taxa legal, constitucional, e vem junto com a conta da água. Eu mesmo entrei com uma emenda para excluir essa. E eu sei que V. Exª entrou com outra, pode até esclarecer agora. Não, o Miki, o que acontece ali? O projeto está muito solto, presidente. Esse projeto pode tirar a contribuição da iluminação pública. E como é que as prefeituras do interior vão suportar, bancar a iluminação pública, a manutenção? Perfeito. A emenda é que excluir. Então, eu botei emenda para retirar, depois refaz, reformular o projeto. A ideia é boa, o problema é o conceito. V. Exª fez uma emenda para excluir... As contas de luz. Mas você pode trazer serviços extras de prestado, aumentando o valor da sua conta, vir separado. Entendeu? Mas excluindo ali a questão da CIP. O objetivo desse projeto, presidente, é muito simples. Não pode uma conta de uma concessionária, deputado Brazão, vir embutido nela a conta de um serviço prestado por uma empresa que nada tem a ver com a concessionária. Então, na sua conta de luz ou de gás, vem uma conta de um serviço prestado por uma empresa particular, na conta. Se você não pagar, vão cortar a tua luz, vão cortar o teu gás, a tua água. Então, isso é que não pode ser. Agora, é claro que algumas contribuições devem ser mantidas, porque não tem que ver com esses prestadores de serviço, que é o objeto desse projeto, que é um projeto de defesa do consumidor. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio. O deputado Malafaia está com o microfone aberto, por favor. Eu acho que é a voz de Vossa Excelência, se eu não estou enganado. Projeto de Lei nº 6.198.2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a Lei nº 9.277, 18 de maio de 2021, para permitir aos estudantes liberdade poética e o direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade, de educação favorável com emendas de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Márcio Galberto e Carla Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação às emendas da Comissão de Educação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declara a voto, presidente. Deputada Dani Monteiro. Primeiro, agradecer aos deputados e deputadas que votaram favoráveis nessa primeira rodada, não emendando o projeto. Acreditamos que algumas emendas feitas na Comissão de Educação já sanam alguns ajustes no projeto. E, de fato, agradecer, porque essa é uma produção intelectual, deputado Carlos Mink, dos parlamentares juvenis da 13ª edição do Parlamento Juvenil, da qual eu tive a honra e o orgulho de ser coordenadora. E ver esse projeto sendo votado hoje, é ver que é possível, Mink, necessário que cada vez mais a lírica poética possa estar ingressada para a nossa juventude, inclusive com ferramentas como o próprio hip-hop. Quando a gente pega o elemento da rima, você fala de toda uma construção linguística que precisa fazer para chegar no arcabouço da rima. Então, falar sobre esses clubes de liberdades poéticas é falar também de ferramentas como o hip-hop nas escolas, que esse ano, inclusive, aumentará a seu contingente nas escolas, chegando a todas as regiões do Estado, contemplando 10 escolas num programa de formação. Então, pensar que a nossa juventude, que está aqui no Parlamento, muitas vezes representada pelo nosso mandato, mas aquela que também chega aqui no Parlamento Juvenil, pede e demanda a mesma coisa. Uma escola que tenha a capacidade de desenvolver o pensamento crítico, mas também o criativo. Para a gente garantir o ensino e a aprendizagem dos nossos jovens, é preciso garantir o ensino crítico e criativo e a participação da juventude como potência comunitária na formulação desses saberes. Então, agradeço novamente aos deputados, agradeço por passar em primeira e aguardo da mesa e da presidência a volta em segunda para, então, a sanção de mais uma lei de um parlamentar juvenil, que é o estudante Lohan dos Santos Nascimento, do município de Itaboraí. Para declarar, presidente, muito rapidamente, deputada Dani Monteiro, eu fico muito contente, claro, votei favorável, eu fico muito contente com a vossa excelência ter apresentado e aprovado o projeto, ainda mais que a autoria surgiu de um jovem do Parlamento Juvenil. E eu quero dar eco às suas palavras, deputada Dani, pelo seguinte, tem pessoas que têm uma visão muito estreita do que é o aprendizado, tipo assim, ir para aula, decorar, fazer prova, passar. Na verdade, a gente está falando de formar um cidadão crítico, um cidadão pleno. Ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter cultura, ele tem que ter criatividade. Então, vossa excelência fala no projeto da liberdade poética, dos clubes de atividades extracurriculares, incentivar os alunos a se juntarem com outros, se sociabilizar, estudar, criar, saber o que é a literatura, o que é a poesia. Na verdade, a gente está falando de uma formação muito mais ampla. Nós precisamos de cidadãos formados, críticos, cultos, que gostem da leitura, que gostem da ciência. É uma forma de combater a alienação, o obscurantismo, o individualismo. Vossa Excelência, mais uma vez, está de parabéns, sempre nos orgulhando. Deputada Dani Monteiro. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 671 de 2024, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma à excelentíssima delegada de polícia Fabiola Martire Machado Willis Fernandes. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa número 536 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem visando promover a isonomia entre os planos de cargos e salários dos professores do Estado do Rio de Janeiro, SEDUC, regidos pela Lei nº 1614, de 90, dos professores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC, amparados pela Lei nº 3.808, de 2002, e dos professores do CAP, da UERJ, amparados pela Lei nº 1318, de 10 de julho de 1988. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão, para discutir, deputada Élica Taquimoto. Presidente, rapidamente, eu queria elogiar a indicação legislativa da deputada Marta Rocha, que solicita ao governador essa mensagem promovendo a isonomia entre os planos de cargos e salários dos professores da SEDUC, da Rede FAETEC e do CAP UERJ. Eu, como professora de uma rede federal, licenciada que sou, sei a importância da gente ter um plano de carreira e quanto isso motiva os profissionais. E, assim como entendo, a importância também de uniformizar o tratamento, já que todos os profissionais da educação desempenham exatamente a mesma função, tais como os requisitos na hora da sua formação. Então, esse projeto, deputada, essa indicação legislativa, vejo com muitos bons olhos e parabenizo a V. Exª por isso. E aproveito também o tema para parabenizar os profissionais de educação da rede municipal de Itaperuna, que após 30 anos de luta, eles, enfim, tiveram um plano de carreira e remuneração aprovada na Câmara dos Vereadores lá. E essa vitória também foi fruto de uma intensa luta, uma intensa articulação da categoria junto ao núcleo regional do CEP ali na cidade, que participou de todo o processo de consulta, discussão e da confecção desse plano. Agora está nas mãos do prefeito a sanção do plano e sua publicação para que comece a sua efetiva implementação. Então, a gente segue no diálogo, meu cabinete segue à disposição dos profissionais de educação do Estado do Rio e para acompanhamento da galera de Itaperuna para os próximos passos. Mais uma vez, deputada Marta Rocha, parabéns pela indicação legislativa. Obrigada, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigada. Na verdade, de uma forma muito sucinta, o nosso mandato, desde o primeiro momento, sempre teve uma articulação direta com as questões da educação. Acho que a gente pode lembrar aqui o compromisso de Leonel Brizola com o projeto dos CIEPs. A gente pode pensar aqui na frase antológica de Darcy Ribeiro, vamos construir escola para não construir presídios. Na legislatura passada, eu acompanhava de perto, como integrante, a Comissão de Educação, na figura aqui do deputado Flávio Serafini. E agora, na Comissão de Servidores Públicos, direta ou indiretamente, essas questões acabam surgindo no nosso mandato. O que nós pedimos exatamente nessa indicação legislativa é, muito sucintamente, a isonomia entre diversos atores que, ao final de cada dia, exercem a mesma função e são cobrados para terem o mesmo tipo de qualificação, o mesmo tipo de dedicação, o mesmo tipo de apego ao magistério, sem dúvida nenhuma, a mais sublime de todas as profissões. Então, não poderia ser diferente que alguém que integra o PDT, o partido comprometido, desde a sua fundação com a educação, apresentasse essa indicação legislativa. Então, agradecer aqui, desde já, a aprovação na comissão temática e a aprovação dessa indicação para que a gente possa manter um canal de diálogo e de negociação com o governo do Estado, entendendo que uma forma de cumprir muito bem as rubricas obrigatórias destinadas à educação é com a valorização de seus profissionais. Muito obrigada. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, quero declarar meu voto favorável a essa indicação legislativa, 536-2021, de autoria da deputada Marta Rocha, para que se faça justiça com os funcionários que eram da FAEP. Na verdade, a FAETEC foi uma instituição que, de alguma forma, deu continuidade à FAEP. Muitos desses servidores foram excluídos dessa continuidade na sua carreira e hoje vivem uma situação de penúria com algumas situações em que pisos salariais são abaixo de um salário mínimo. É uma situação realmente vergonhosa que profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro estejam enfrentando, especialmente coroada por uma injustiça, porque uma parte dos servidores conseguiu ser reconhecida na FAETEC e, com isso, teve um plano de cargos, carreiras e salário mais digno e outros ficaram para trás de uma situação de injustiça, penúria e quebra de zonomia. Então, o governo conseguir corrigir essa questão é fundamental. A gente chegou a aprovar uma lei aqui nessa Casa, buscando essa correção, buscando fazer esse reconhecimento. A lei não foi colocada em prática, o governo coloca a questão do vício de iniciativa, mas também é importante que o governo apresente uma solução. Nesse sentido, eu também parabenizo a deputada Marta Rocha por essa iniciativa legislativa, por estar conduzindo esse tema na comissão de servidores. A gente acompanhou na comissão de educação na legislatura passada, a gente teve recentemente uma audiência pública também na comissão de ciência e tecnologia. É fundamental que a gente consiga dar respostas para essa situação dos funcionários ex-FAEP. Mas eu aproveito também a fala, por estar vindo aqui, falar de educação, para falar da situação do município de Saquarema, onde os profissionais da educação estão há três anos esperando e cobrando para serem recebidos pelo secretário de Educação, Antônio Pérez. O município de Saquarema é um município que tem recebido o Royal de Petróleo, é um município que tem uma boa arrecadação, que se diz um município em defesa da educação, é inaceitável que não haja diálogo com os profissionais de educação. Foi necessária uma ação do Ministério Público para que o governo aceitasse rever o plano de cargos, carreiras e salário, para tentar incluir os demais profissionais de educação, mas a situação no município hoje é muito ruim. Uma parte considerável do salário dos professores é através de uma gratificação que se o professor ficar doente e faltar um dia, faltar não, não ir porque está doente, ele perde uma parte do salário. Isso é inaceitável. Uma gratificação desse tipo na nossa avaliação configura até uma situação de assédio, porque obriga o profissional a trabalhar mesmo sem condições. Agora mesmo a gente está no meio de uma situação de dengue no Estado, chegou a ser considerada uma epidemia aqui na própria cidade do Rio de Janeiro, em Saquarema também uma situação grave, profissionais de educação tendo que ir trabalhar com dengue para poder não ter falta e perder uma parte do salário. Não ter falta não, não ter o ponto com a situação de saúde e perder uma parte do salário. Isso é inaceitável. Essa gratificação na nossa avaliação ela configura inclusive uma espécie de assédio por pressionar o servidor para trabalhar doente e é fundamental rever essa situação. Então fica aqui a nossa cobrança para que a prefeita, para que o secretário de educação receba o CEP, receba os profissionais de educação, reveja esse plano de carros, carreiras e salários e reveja essa gratificação que é uma gratificação perniciosa que acaba criando uma situação inclusive de assédio com os servidores. O profissional de educação tem que ser valorizado sim, mas não com esse tipo de instrumento pernicioso que empurra o profissional para mesmo em situação de doença ter que ir para a escola. Pela ordem, seu presidente. Obrigado, Serafine. Deputado Antos Moraes. Seu presidente, boa tarde, caros colegas, boa tarde a todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui chamar a atenção de todos os meus pares por conta de um ato muito difícil até de comentar que aconteceu ontem no nosso país. Como pai de duas meninas, eu não vou conseguir, não tem como eu ser do Parlamento Fluminense e me silenciar diante das atrocidades que foram noticiadas ontem por toda a mídia do Brasil com relação à forma agressiva como o filho do atual presidente da República age com a sua parceira, com a sua esposa, tendo em vista que ela foi à delegacia, denunciou ele não só dele ter batido nela, ela denunciou que ele deu uma cotovelada na barriga dela. Ela fez denúncias também dizendo que ele ameaçava ela psicologicamente, dizendo que ele em casa falava que usava a patente do pai dele para falar para ela que aonde quer que ela fosse, que ninguém acreditaria nela por conta por conta dele ser filho do presidente do Brasil. Quer dizer, uma verdadeira atrocidade, uma vergonha. Esse governo que prometeu na sua campanha amor só está entregando ódio, entrega o ódio desde a parte dos seus componentes de governo, mas do herdeiro também dessa maldita ideologia, digamos assim, desses caras que roubaram o país e que hoje os estudos dizem que no primeiro ano de governo Lula a violência contra as mulheres cresceu e cresceu muito. Foram 1.463 casos noticiados nos 26 estados. Quer dizer, diz que vai entregar o amor, mas na verdade é o ódio que eles têm e eu tenho absoluta certeza que as deputadas nessa casa vão assinar junto comigo a moção de repúdio contra, desculpa, esse canalha que a pessoa que bate mulher para mim é canalha, canalha e covarde. Então, vou deixar aqui bem claro, eu tenho duas filhas e não vou aceitar que isso ocorra. E a menina tem razão, tá? Porque a justiça agora determinou o afastamento decimeliante da ex da ex companheira dele. Então, eu peço encarecidamente aqui, a Assembleia Legislativa que a gente protocole aqui com o máximo de assinatura possível essa moção de repúgio para esse canalha porque quem bate mulher para mim é canalha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Paul Bell. Presidente, aquele velho ditado, quanto mais mexe mais fede. Vocês têm acompanhado a nossa saga de fiscalizações, eu, deputado Alain, principalmente na área da saúde do governo do estado do Rio de Janeiro. Em quatro meses, foram mais de 900 milhões de reais em dispensa de licitação. E nós estamos denunciando, 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 estamos buscando os órgãos competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas a gente vai mexendo e vai fedendo, vai fedendo, vai fedendo, é um mar de corrupção hoje a Secretaria de Estado de Saúde. Nós trouxemos aqui o caso da empresa VLS, empresa que não tem capacidade técnica para realizar manutenção e fornecer aluguel de aparelho médico, que já ganhou mais de 30 milhões em dispensa de licitação, deputado Alain. E agora, eu trago aqui, presidente, uma empresa de nome Lúcia de Cássia, empresa, empresa essa, presidente, sediada no endereço residencial dentro de uma comunidade, onde o oficial de justiça não consegue intimar uma das sócias na sua sede, porque foi ameaçado pelo tráfico de drogas. Ora, como que uma empresa com capital social de 10 mil reais ganha uma dispensa de licitação de 4 milhões de reais? Estão fazendo mágica, ou melhor, estão sumindo com o dinheiro da Secretaria Estadual de Saúde indo para o bolso de alguém. É o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos alertando, alertando, alertando. Eu quero aqui relembrar que o ex-governador Witzel foi empichado por desvio de dinheiro da saúde. Desvio de dinheiro da saúde no governo do Estado do Rio de Janeiro já derrubou um governador. E eu falo com grande propriedade porque eu tive que invadir todos os hospitais de campanha do Estado do Rio de Janeiro e provar que ele estava roubando dinheiro público. E estou fazendo isso de novo mostrando o que está acontecendo na Secretaria Estadual de Saúde, presidente. Enquanto Deus me der força eu vou continuar denunciando as mazelas que vêm acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Presidente, só reforçando o que o deputado Paul Bell acabou de dizer agora, é claro que esse é só um dos episódios. tem muitos outros inclusive envolvendo o presidente da fundação. Eu vou deixar claro aqui e nós estamos levantando não adianta mandar recado não adianta fazer pedido estou avisando uma empresa no nome de uma pessoa única que já esteve envolvida no problema do doutor Badin sediada dentro de uma favela e essa empresa inclusive está rolada no inquérito do MP cujo oficial de justiça deputado Luiz Paulo tentou intimar a empresa e não conseguiu e ele fala isso nos autos e todas essas empresas que estão ganhando com dispensa com TAC nenhuma delas tem capacidade técnica para oferecer isso. Uma dessas empresas estão sediadas no endereço do contador é uma farra o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro na saúde para concluir por favor para concluir o Ministério Público já está de posse das denúncias que nós entregamos e se nada for feito e resolvido nós vamos entregar a Polícia Federal está dado o recado anuncio indicação legislativa número 172 2023 deputado Márcio Galberto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro que disponha sobre a promoção dos agentes de segurança pública e de gaze parecida a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputado Mink é rapidinho presidente pela ordem eu só peço autorização para a vossa excelência que a gente eu quando eu fui defender o meu projeto eu disse que eu tinha entrado com uma emenda e o deputado Rosenberg com outra só que a minha demorou para entrar eu pedi autorização para a vossa excelência para eu poder entrar com a emenda é um projeto é um projeto meu que já foi até emendado pode autorizar sem problema obrigado presidente nada obrigado Mink anuncio indicação legislativa número 186 2023 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a alteração nos dispositivos do regulamento de promoções de praças RPP aprovado pelo decreto de número 22 169 de 13 de maio de 96 e da outras providências parecer da comissão de indicações legislativas legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação publicação perdão senhor presidente deputado Dino senhor presidente todos sabem quanto eu luto pela questão da segurança pública a nossa polícia militar nosso bombeiro militar polícia civil polícia penal degase e é de suma importância que seja estendido ao bombeiro o que acontece hoje na polícia militar é uma coisa chamada de sucatão o que é isso os nossos policiais vão passando de patente patente ou graduação graças ao nosso mandato passado e tantos outros colegas nós conseguimos fazer com que os praças conseguissem regularizar toda a sua seus cursos para poder ter a sua graduação dentro dos anos certos e hoje essa indicação legislativa faz uma grande diferença para os oficiais pois nós temos hoje tenentes com 10 anos capitão com 10 anos majores com 10 anos e não são promovidos e eu tive conversando há dias atrás com o coronel Henrique a importância de permanecer o sucatão e ele até me alegou que com 32 o policial vai embora vai a coronel full e vai embora na realidade é uma coisa que pode ser mudada senhor presidente como nós fizemos aqui na casa estendendo mais dois anos para os coronéis ficarem na ativa então essa indicação é para que o governador possa olhar de forma especial para esses homens e mulheres que realmente fazem a diferença no corpo de bombeiro e que o nosso comandante da polícia militar possa ter o entendimento de que precisamos sim valorizar a tropa para que não tenhamos que sofreu o que vemos sofrendo agora senhor presidente e eu quero aproveitar esse momento aqui nobres deputados mais uma vez eu venho aqui para falar da questão da segurança pública já que está dentro do tema o tráfico está sem freio o tráfico está avançando brevemente escute o que eu estou falando aqui para vocês brevemente nós vamos ter horário os policiais vão ter horário para chegar em casa vão ter caminho para chegar em casa enquanto o judiciário não tiver vier junto conosco o ministério público o supremo tribunal federal deixar os nossos policiais trabalharem nós vamos estar perdidos eu cheguei agora e pude ver um policial que trabalha comigo desesperado dizendo que a sua família vai ter que deixar sua casa e ele vai ter que deixar tudo para trás tudo que ele construiu ao longo do tempo então vem aqui fazer um apelo a todos os deputados mais uma vez vem fazer um apelo é a hora de sair a caça atrás desses caras quero parabenizar o coronel Eric fez um trabalho excelente e todos os policiais do GAT e do Patamo Pilar e o GAT 2 ontem dois policiais dois vagabundos presos e um CPF cancelado parabéns aos policiais temos que cancelar aqueles que vivem protegendo protegendo esses marginais meu Deus acho que eles estão em outro mundo e não estão vendo a realidade que vem acontecendo escolheu o lado mal então meu irmão vai lá pro como dizia o ex-deputado vai pro lado do Capiroto um abraço obrigado senhor presidente obrigado Marcelo Dino anuncio indicação legislativa número 218 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a instalação de unidade de apoio à escola técnica Faietec na ilha de Paquetá parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 224 de 23 de autoria do deputado professor José Mar que solicita ao senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva envio de mensagem dispondo sobre a restauração reforma e modernização dos equipamentos da fazenda do engenho novo e a implantação do museu histórico de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para transformação em indicação simples incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação primeira discussão projeto de lei número 5.488 de 22 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre o estatuto das vítimas de calamidades públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de saúde favorável da pessoa com deficiência favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Rodrigo Amorim Dani Monteiro Tande Vieira Munir Neto Março Gualberto Renato Machado e Anderson Moraes pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça defesa dos direitos humanos e cidadania saúde pessoa com deficiência segurança pública e assuntos de polícia assuntos municipais de desenvolvimento regional de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente o parecer da CCJ as emendas de plenário é favorável as emendas 4, 5 e 7 favorável com subemendas as emendas 1, 2 e 8 contrário as demais emendas optando por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação é o parecer obrigado deputado Luiz Paulo pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro por favor senhor presidente no mérito favorável saudando deputada tia Ju saudando também deputada federal tia Ju da qual a proposta é inspirada falar de um estatuto que proteja e acolha as vítimas de calamidade pública tem se tornado fundamental em todos os estados e ainda mais no Rio de Janeiro é triste e desolador tia Ju ter dados que apontam deputado Carlos Mink que dos últimos 10 anos pelo menos 40% das perdas em tragédias socioambientais é aqui do estado do Rio de Janeiro então nossa comissão de direitos humanos acompanha inclusive essas mazelas deputada a gente tem a região serrana com destaque de perdas de vítimas Petrópolis Teresópolis Friburgo são sistematicamente e ciclicamente vítimas mas a gente tem o nosso norte noroeste do estado norte lá região do nosso presidente onde o alagamento desde a casa das pessoas submersas por mais de 15 dias então fundamental sensível e necessária analisei bem o projeto e as emendas e todas as emendas falam de aperfeiçoamento do projeto então no mérito favorável a todas as emendas de plenário pela comissão de saúde deputado Tandie Vieira deputado nada meu deputado Vitor Júnior deputado doutor Deodalto deputada Marta Rocha por favor presidente a nossa querida deputada Tia Ju nos brinda com mais importante mais um importante projeto de lei que cuida exatamente do estatuto das vítimas de calamidades públicas desde o ano de 2010 no primeiro episódio na região serrana até os dias atuais não só na região serrana mas de forma recorrente em vários municípios do nosso estado nós temos visto o sofrimento das vítimas que muitas vezes não conseguem ter acesso aos programas que podem socorrer e podem diminuir exatamente os danos que são causados às vidas dessas pessoas então elogiando aqui a deputada Tia Ju eu que sou autora da lei 9688 de 22 que dispõe sobre uma criação de um plano estratégico de gestão de riscos nos casos de desastres climáticos em nosso estado exatamente pela forma recorrente com que esses desastres climáticos acontecem no nosso estado o meu parecer é favorável aplaudindo aqui a iniciativa da deputada Tia Ju Obrigado Marta pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pachico deputado Júlio Rocha deputada Índia Melal deputada Érica Taquimoto por favor favorável presidente acompanhando o CCJ Obrigado Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Galberto Deputado Rodrigo Amorim por favor Qual é a comissão presidente? É segurança pública Acompanhe o parecer da CCJ Obrigado pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Marcelo Dino por favor Acompanhe o CCJ senhor presidente Obrigado pela comissão de orçamento e finanças deputado André Corria deputado Cláudio Cláudio Caiado por favor Boa tarde presidente acompanha o parecer da CCJ Muito obrigado Com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão Para a declaração seu presidente Deputada Tia Ju por favor Bem rapidamente presidente agradecer aos nossos pares o projeto está em primeira discussão vai retornar e aqui na fala dos nossos colegas já ressalta a importância de termos um estatuto que assista com mais brevidade e propriedade as vítimas de calamidades públicas a gente teve aí já diversas enchentes muitas vítimas precisando ter um olhar mais cuidadoso e um acompanhamento mais urgente para que essas vítimas que não sofrem só com perdas materiais com a saúde a saúde física psicológica material financeira e que precisa de um conjunto de ações do poder público para que ela possa começar a retomar a sua vida então o estatuto vem nessa perspectiva e eu agradeço muito inclusive as emendas que contribuíram muito uma das emendas na hora da construção do projeto nós esquecemos ali de colocar a defensoria pública que já faz um trabalho de excelência deputado Carlos Mink e companheiros inclusive eles têm um todo um protocolo já desenhado definido para atendimento das vítimas das chuvas e de calamidades e a gente aí contempla também com a emenda do deputado Luiz Paulo a defensoria pública que não pode ficar de fora porque também atende ali na ponta e com a excelência já com o protocolo como eu disse já totalmente desenhado que serve até de apoio nosso querido procurador Robson para outras ações aí e no conjunto na conjuntura dos projetos que são apresentados agradecer a todos e que as nossas que essas vítimas com a criação desse estatuto que a gente consiga regulamentar com urgência e amparar de fato as vítimas de calamidade porque são pessoas extremamente vulneráveis e que precisa desse olhar cuidadoso com a legislação mais robusta para que eles possam ser atendidos muito obrigada para declarar presidente deputada Tia Ju quero dizer que eu votei favorável ao projeto e quero enaltecer porque vossa excelência se preocupa com as vítimas isso tem a ver inclusive com o conceito ultimamente usado de racismo ambiental as pessoas que acabam sendo as principais vítimas são aquelas mais pobres que não tem casas em bons lugares que não tem condições eu só queria acrescentar Tia Ju o vosso projeto é muito bom é humano é assistencial é de reconhecimento é de apoio eu só queria acrescentar o seguinte a gente tem que cuidar das vítimas a gente tem que cuidar das causas para que haja o menor número possível de vítimas deputado Jari ecossocialista eu lembro deputada Tia Ju que quando na secretaria estadual do ambiente nós durante alguns anos executamos o projeto Iguaçu Sarapuí Botas Iguaçu Sarapuí Botas que relocou 30 mil pessoas que viviam em cima dos rios e perdiam tudo os rios Iguaçu Sarapuí Botas e aí o que acontece a gente conseguia casa dragava botava árvore ciclovia para não ser ocupado outra vez uma área de alto risco essas pessoas iam estar engrossando as vítimas que vossa excelência atende no importante e justificado estatuto mas o problema é que esse processo que a gente fez Iguaçu Sarapuí Botas ele foi interrompido por 10 anos está sendo retomado agora durante 10 anos durante 10 anos deputado Azeidan um projeto tão importante que vossa excelência na época acompanhou foi interrompido mudou de governo mudou de prioridade 10 anos agora vai retomar 10 anos depois nesse período morreu muita gente de inundação na Baixada não teria acontecido se o projeto tivesse sido continuado e não interrompido dou um último exemplo e com isso encerro nós aprovamos uma lei deputada Tia Ju que eu não sei se vossa excelência atentou porque já tem 9 anos deputada Azeidan que diz o seguinte a gente na época fizemos planos de contingência e para quase todos os municípios todos os serranos da Baixada da região quase praticamente todos os municípios do estado mapeamento de risco e planos de contingência muitos prefeitos teimavam em não cumprir tinha um mapeamento de risco deputado da Tia Ju que dizia que em tal e tal lugar por causa do declive do relevo nem pensar tinha que botar árvore arrumar uma casa boa desastorear o rio era o plano não fizeram ao contrário muitos licenciaram obras naquelas áreas que o mapeamento de risco dizia que não podia a gente fez uma lei dizendo que tinha que incorporar nas leis orgânicas e nos planos diretores respeitando a autonomia municipal as determinações e restrições do mapeamento de risco tinham que estar incorporadas e os executivos municipais tinham que cumprir então vamos sim prestigiar apoiar dar um colo dar um abraço um olhar de carinho para as vítimas deputada Tia Ju perfeita merece nosso aplauso e vamos trabalhar para prevenir para evitar que novas vítimas tenham que ser amparadas dessa forma obrigado presidente parabéns Tia Ju obrigado Tia Ju anuncio projeto de lei número 107 2023 de autoria deputada Franciane Mota que dispõe sobre a criação de um canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviços por aplicativos no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de transporte favorável de economia indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Luiz Paulo Yuri Vinícius Cosolino Vinícius Cosolino pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça transporte economia indústria comércio orçamento e finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceria pela prejudicabilidade das emendas 3 e 4 pela emenda 5 da CCJ número 5 pela emenda 3 da CCJ contrário às demais emendas Obrigado deputado Amorim pela comissão de transporte deputado Dionísio Linde senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ Muito obrigado Dionísio pela comissão de economia deputado Antos Moraes senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ Obrigado Anderson pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes por favor novamente Acompanhe o parecer da CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da CCJ as emendas de plenário os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio vai falar é porque eu vou pedir para retirar de pauta presidente esse agora 233 isso retirado de pauta pedido da autora eu queria só fazer uso da palavra muito rapidamente esse IPL já foi votado em primeira discussão e ganhou cinco emendas do deputado Anderson Moraes eu estava conversando com ele ainda há pouco algumas dessas emendas sobretudo a emenda número 2 e a emenda número 4 mas sobretudo a emenda número 2 ela descaracterizaria no meu entendimento o objetivo do projeto porque tem um trecho aqui que diz o seguinte os clubes de futebol as agremiações e outras entidades que tiverem o interesse de participar do programa futebol para todos manterão o cadastro atualizado o interesse de participar descaracteriza completamente o objetivo do projeto a gente quer fazer uma lei que é uma norma para ser cumprida o objetivo desse projeto é garantir o acesso de pessoas do Cade Único empobrecidas para acessarem as arenas de futebol do estado do Rio de Janeiro então conversando com o deputado Anderson o que que nós pactuamos eu vou retirar o projeto vou solicitar a realização de uma audiência pública vamos convidar o governo do estado através da secretaria de esportes através também da secretaria de assistência social e vamos pensar em algum tipo de contrapartida mínima do governo do estado para garantir o acesso das pessoas porque está na constituição está na lei as pessoas têm o direito de acessar a cultura o esporte e o lazer então esse é um direito do povo e precisa de alguma maneira ser assegurada então para não descaracterizar o projeto a retirada de pauta a realização de audiência pública por mim pelo deputado Anderson que fez as emendas e a busca de uma solução pactuada inclusive com regulamentação do governo do estado que a gente pode discutir dentro da regulamentação um percentual da carga porque se tiver um percentual da carga não vai impactar as finanças de nenhum clube então vamos lá 1% da carga não vai levar nenhum clube mesmo os pequenos a falência e vai evidentemente garantir o acesso de todas as pessoas por isso que a gente está pedindo a retirada de pauta senhora presidente só aqui para complementar inclusive que a deputada Verônica Lima está dizendo primeiro parabenizá-la pelo projeto o projeto muito meritório sem dúvida nenhuma também sou a favor que as pessoas que não tenham condições possam estar no estádio assistir o espetáculo que é o futebol que é um espetáculo mas a minha preocupação nesse caso é com relação às instituições às entidades os clubes que terão que fazer a oferta desses ingressos muitos deles nós sabemos que hoje principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro vivem uma dificuldade muito grande financeira e tem um detalhe importante vou dar um exemplo aqui você vai jogar dois times de menor poder de investimento vai jogar Madureira e Boa Vista um exemplo na maioria das vezes os clubes disponibilizam apenas 999 ingressos para a partida mesmo que esse mesmo que esse espetáculo ocorra num local onde tenha a capacidade de duas três cinco mil dez mil pessoas por que que eles fazem isso a estrutura que o clube tem que bancar para um espetáculo até 999 mil pessoas é uma estrutura passou a ser mil pessoas a estrutura ela quase que dobra então muitas das vezes não vale a pena porque não tem pessoas suficientes para comprar o ingresso e manter o aumento daquela estrutura imagine você 999 ingressos e o clube ter que dar 3% do bolso dele ele já vai ser reduzido de 999 menos 30 ingressos e como eu falei no início da minha fala tem clube hoje que não tem dinheiro para botar cego para cantar tem clube hoje que não tem dinheiro para marcar cal para marcar o cal no campo para comprar uma bola os clubes vivem uma dificuldade muito grande então é só nesse intuito que eu peço a compreensão da deputada para que possamos fazer uma audiência pública e a gente conseguir ali resolver vossa excelência me permite uma parte muito breve eu entendo a preocupação de vossa excelência e o nosso objetivo não é onerar aqueles que já lutam com dificuldades pequenos clubes para se manterem na verdade eu acho que a solução seria a discussão também dentro da regulamentação e por isso a audiência pública o debate com o governo do estado é importante porque é uma lei que certamente vai carecer de uma regulamentação do governo do estado e dentro dessa regulamentação a gente faz um estabelecimento da regra botando o percentual na carga porque aí eu não não acho de verdade que um percentual mínimo da carga vai impactar decisivamente negativamente nas finanças de nenhum clube mas para além disso que precisa ser assegurado na regulamentação também a nossa percepção de identificar fontes de custeio pode ajudar a assegurar a implementação do projeto sim por exemplo nesse caso que eu falei dos 999 ingressos se a gente tiver uma forma de garantir os 999 da bilheteria mais 3% para que possamos fazer a doação mais 3% e não precise na lei aumentar a estrutura para se realizar o espetáculo a gente está dentro tem como fazer mais uma vez parabenizar a deputada e em breve nós teremos aí a lei da deputada aprovada muito obrigado senhor presidente acatado o pedido da autora e retirada de pauta o projeto 233 de 23 anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 2754 de 2020 de autoria da deputada Zeidan que proíbe o exercício do poder de polícia cobrança de taxas de utilização de quiosques sinais ou símbolos públicos pelo conselho regional de despachantes documentalista do estado do rio de janeiro e das outras providências pendente de parecer das comissões de construção e justiça de trabalho legislação social e seguridade social de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para me te parecer pela construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pareceria pela inconstitucionalidade pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi parecer favorável presidenta pela comissão de orçamento financeiro financeira pela ordem deputado Luiz Paulo desculpe questão de ordem senhora presidenta vou chamar aqui ao parecer deputado Amorim deputado obrigado deputado Amorim voltou pela inconstitucionalidade até me surpreendeu ali estava sentado não consegui nem levantar porque na comissão de constituição e justiça a gente falou sobre essa tese ora sem constitucionalidade e ninguém obstaculou vai arquivo não tem que colher outros pareceres e sabe eu não porque aqui é o seguinte ó é a constituição não acolhe quem dorme eu dormi não sabia que ele desapareceu não deu tempo de eu levantar mas também não pode prosseguir de constitucionalidade e arquivo a presidência chama os trabalhadores a ordem e a presente proposta irá a arquivo anuncia anuncia o projeto de lei número 1469 de 2023 de autora e deputado Rodrigo Amorim que proíbe a contratação de médico generalista ou residente médico como médico especialista em unidade de saúde e hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de constituição e justiça de saúde de trabalho legislação social e seguridade social da pessoa com deficiência de orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela condição de justiça deputado deputado Rodrigo Amorim é autor deputado doutor Serginho deputado Fred Pacheco deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ estou aqui solitário é o meu dia vou botar vou mandar para arquivo senhora presidente mas não o farei não o farei minhas divergências com o deputado Rodrigo Amorim são no CNPJ não no CPF senhora presidente parecer é pela constitucionalidade com duas emendas desculpe três emendas com três emendas e ao mesmo tempo estou retirando a minha emenda porque está sendo acolhida na CCJ constitucionalidade com emendas no plural porque dali porque dali da mesa tem hora que eu levanto não sei se é Vitória que é dois aí um fala três outro fala constitucionalidade com emendas pela comissão de saúde deputado Tande Vieira deputado Vitor Júnior deputado doutor Deodalto deputado Jair Bittencourt deputada Marta Rocha parecer favorável nos termos do parecer do eminente deputado Luiz Paulo na comissão de constituição e justiça pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi parecer favorável presidenta pela comissão de pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco deputado Júlio Rocha deputado Antônio de Paula Pai deputado Gisele Monteiro deputado Munir Neto deputado Valdeci da Saúde deputado Ainda Armelau deputada Dani Balbi favorável presidenta pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes Senhora Presidente acompanhe o parecer da CCJ Com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir em votação as emendas da CCJ Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação projeto assim emendado Uma emenda Foi retirada? Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a redação do vencido para a segunda discussão Nada mais havendo a tratar na ordem do dia passos ao expediente final Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente despediente despediente final deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhora intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos Eu não posso fugir da questão central da administração pública porque nenhum governador pode ser um bom gestor sem que ele esteja sempre verificando as suas receitas e as suas despesas A lei orçamentária ela é disciplina exatamente como deve ser aplicado o dinheiro público através da mesma Costumo dizer que o orçamento público aqui no parlamento fulminense está sob a égide de quatro leis o plano estratégico de desenvolvimento econômico social que é a estratégia de planejamento durante oito anos com possibilidade de ser revisto a cada quatro o plano plurianual se arrima no plano estratégico que vale para quatro anos três anos de um governo e o primeiro ano do governo que entra a LDO lei de diretrizes orçamentárias são as metas calcadas no PPA e que delas derivarão a LOA lei do orçamento anual a LDO a cada ano tem uma e finalmente a LOA lei do orçamento anual que transforma as metas em valores divididos por programas de trabalhos etc etc o sonho de todo parlamentar sem exceção é que se faça justiça social e justiça social se faz através do se deveria fazer através do orçamento público ter um funcionalismo público concursado com concursos sistemáticos qualificado e justamente remunerado e que houvesse investimentos para que o Estado crescesse permanentemente se desenvolvendo economicamente e socialmente e que a receita pudesse estar sempre crescente para cada vez investir mais mas para isso precisa o governador seja ele qual for ter capacidade de gestão isto é de construir equipes técnicas e políticas conhecedoras do serviço público com capacidade de gestão capaz de investir cada real com qualidade sem corrupção e sem desperdício de outro lado é função de Estado arrecadar arrecadar através dos tributos e aí arrecadar com eficiência combatendo a sonegação a corrupção e não dando incentivo fiscal a torto e a direito isto é de forma aleatória até porque é proibida pela Constituição está lá na disposição transitória artigo 114 como também na lei de responsabilidade fiscal e aí me pergunto é isso que vem ocorrendo não sob o ponto de vista de gestão o que que se verificou foi feita uma concessão a CEDAI a iniciativa privada aí duas questões vem à tona a prestação de serviço de água esgoto melhorou não os recursos advindos foram bem aplicados não o caixa do tesouro está superavitário não por via de consequência a gestão não foi prova nem competente porque os resultados não ocorreram agora mesmo ouvi aqui atento que estava muitas denúncias numa área vital do estado que é a área da saúde pública de bilhão de reais de contratos adjudicados sem licitação por empresas que não teriam capacidade técnica de prestar tais serviços e as denúncias não vieram de deputado de oposição de deputados que em tese são da situação a senhora ouviu a senhora estava aqui e não foi uma só e saúde volta a dizer para mim ter desvio de comportamento desvio de conduta corrupção na saúde deveria ser crime hediondo deveria ser crime hediondo já vivemos isso aqui há poucos anos atrás que levou um impeachment de um governador estou chamando atenção associado a isso tudo senhora presidente este ano mais uma vez como ocorre a cada dois anos é um ano de eleições municipais prefeito e vereadores e esta corrida se dará no segundo semestre que está bem próximo estamos vivendo os primeiros dias de abril e verificamos que há dois anos atrás quando teve eleições estaduais dois grandes escândalos estouraram no estado que a senhora de lembrar da CEPERJ e da UERJ com os desvios de conduta para viabilizar campanhas eleitorais então já está aqui também um aviso prévio que estaremos vigilantes como sempre o fazemos mas principalmente nesse segundo semestre de outro lado senhora presidente as finanças públicas quando se abriu o ano se abriu com um aspecto muito negativo que foi o déficit orçamentário previsto para 24 de 8 bilhões e meio de outro lado falei aqui no expediente inicial que o primeiro trimestre de 24 cotejado com o primeiro trimestre de 23 o ICMS e os seus derivados o fundo estadual de combate à pobreza e o FOT que é o fundo de orçamento temporário cresceram acima da inflação o que é um indicador daqui para frente positivo queria lembrar senhora presidente para que se não entre no desperdício que o poder executivo deve a segunda e a terceira as parcelas da reposição salarial do executivo que os poderes judiciário ministério público defensoria tribunal de contas e o poder legislativo já pagaram as segundas e terceiras parcelas da reposição salarial entre setembro de 17 e 31 de dezembro de 20 mas o executivo ainda está devendo e isso é uma injustiça muito grande com o funcionalismo público no que concerne ao poder executivo então olha você diz para o funcionário eu não posso pagar o que eu devo mas em contrapartida você tem que ter austeridade na gestão e capacidade arrecadatória comprovada nós não estamos vendo uma coisa nem outra esta casa tem uma série de projetos deputada Célia conhece esse tema que poderiam ser avocados pelo executivo que melhorariam o seu desempenho posso citar até alguns devedor quanto mais há quantos anos falamos aqui sobre a necessidade de definir o que é devedor quanto mais dívida ativa tem lá como poliposition na dívida ativa a nossa querida Petrobras que deve 14 bilhões de reais esse é um tema deputado da Célia tem um projeto de lei que diz respeito as transações resolutivas isto é a potencialidade de que tem o devedor de fazer uma transação com o estado é bom para o devedor e bom para o estado que resolve o seu problema mais rápido não fica mais de uma década demandando na justiça e escrevendo em dívida ativa os projetos já estão na casa há bastante tempo sobre a transação o executivo sempre diz assim estamos com um projeto pronto para encaminhar aguardem estamos aguardando faz tempo e não chega olha bota o projeto da deputada Célia na pauta e cheguem as emendas e melhora o projeto se for o caso mesma coisa com o devedor quanto mais tem um projeto no senado pronto e tem um tramitando na câmara com essa definição enquanto isso a nossa dívida ativa só faz crescer aliás eu queria lembrar que nessas negociações sobre as dívidas do que a gente leu porque eu não assisti a reunião mas o que a gente leu nos jornais para concluir concluindo além da proposta formal que todos conhecem de redução da alíquota para 4 de 4 para 3 para 2,5 com as contrapartidas de investimento existe a questão lá na proposta original é que o Estado possa usar os seus ativos eu cito aqui só para o Estado ouvir que ele tem de ativo acho que considera um ativo ativo de quem? ativo da União ativo do Estado que ele tem que receber da União tem 14 bilhões da Petrobras na dívida ativa onde a União é acionista majoritária e tem 2 bilhões e 400 aproximadamente de lei candir daquele acordo que o ex-governador Wilson Wittes fez com a União de receber lá 17 parcelas de 140 e poucos milhões de reais por ano então só lembrando para encerrar a senhora Presidente dizendo governador se dedique a aumentar a arrecadação e seja mais austero na gestão não permitindo desperdício não permitindo a corrupção enfim para que tenha dinheiro para efetivar as políticas públicas e pagar as duas parcelas atrasadas aos funcionários do poder executivo cujo poder executivo é devedor muito obrigado senhora Presidente próximo orador escrito é a nobre deputada Marina do MST não se encontrando presente próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde a todos e todas uma boa tarde nobre deputada tia Ju que era presidência expediente final aqueles que nos assistem pela TV Alerja e redes sociais hoje venho aqui a essa tribuna para tratar de dois temas importantíssimos um deles sobre a questão da má qualidade da prestação dos serviços das concessionárias de energia elétrica do nosso estado do Rio de Janeiro relembrando que na primeira sessão ordinária do ano que aconteceu no Palácio Tiradentes mencionei na minha fala a proposta que encaminhei ao nosso presidente Rodrigo Bacelar a questão de um encaminhamento de um documento ao Tribunal de Contas da União solicitando austera fiscalização com relação aos contratos relacionados às empresas Enel e Light que são prestadoras de serviço aqui no estado do Rio de Janeiro e que são que ocupam péssimo lugar no ranking de qualidade de prestação de seus serviços acatada a minha sugestão não é esse documento foi elaborado a muitas mãos e agradeço aqui em especial a colaboração do procurador doutor Robson desta casa do procurador doutor Eric que também é da Procuradoria Geral da Prefeitura de Angra dos Reis meu gabinete e finalizado o documento hoje aqui no plenário iniciamos a coleta das assinaturas dos deputados e deputadas que fazem parte da mesa diretor para que nós possamos efetivar então o protocolo deste documento junto ao Tribunal de Contas da União é sabido que muitas prefeituras diversas delas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro entraram em juízo contra as concessionárias em especial a Enel que é a maior prestadora de serviços que engloba 66 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro e é que nós aqui todos os gabinetes recebem reclamações com relação a qualidade da prestação desses serviços e no meu município em Angra dos Reis também não é diferente várias falhas de energia e aí a gente menciona o sofrimento que é em especial os moradores da Ilha Grande Vila do Abraão que dependia inclusive da troca de um gerador por parte da concessionária que já realizou diversas reuniões presenciais inclusive contando com a presença do estado através do secretário interino Felipe Peixoto que vem também acompanhando essas questões e que esteve comparecendo nessas reuniões como representante da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar e elaborado então esse documento a gente dá essa notícia à população que esta casa legislativa também se posiciona nesse sentido também ocorre nesse nesse sentido uma CPI dos serviços concessionados um deles é o de energia para que a gente possa também dar uma resposta à nossa população relembrando que além dessas ações judiciais propostas pelos diversos municípios e um deles é Angra dos Reis também ocorreram diversas audiências públicas na Câmara Municipal de Angra dos Reis e as reuniões presenciais na sede da Prefeitura e agora somado a todos esses esforços dos municípios fluminenses a Assembleia Legislativa através da sua mesa diretora capitaneada pelo presidente deputado Rodrigo Bacelar vai estar então protocolando junto ao Tribunal de Contas da União esse ofício com diversas informações e dados solicitando então uma austera fiscalização nesses contratos concessionados agora um outro tema que eu gostaria também de estar lembrando é que tramita nessa casa sobre esse mesmo tema um projeto de lei de minha autoria que fala de uma multa indenizatória no caso de prejuízos ocasionados pela má prestação de serviços dessas concessionárias de energia no estado do Rio de Janeiro a outra pauta diz respeito a reunião que tive antes do início da sessão do dia de hoje junto a companhia DOCAS acompanhando o nosso secretário municipal de agricultura e pesca Wagner Junqueira o secretário o representante da Propescar que é a cooperativa de pesca de Angra dos Reis o senhor Marcelo e agradecendo especialmente a presença da deputada federal Laura Carneiro que nos auxiliou no agendamento desta reunião sendo recebidos pelo presidente da Portos Rio o senhor Francisco e posteriormente junto conosco na reunião também o diretor de gestão portuária o senhor Ronaldo para tratarmos de um assunto que é fundamental para a pesca em Angra dos Reis que é o desembaraço de uma dúvida que existia com relação à ocupação da área onde hoje funciona a Propescar porque existe um grande clamor pela comunidade pesqueira da implantação de um entreposto de pesca nós somos fortes na pesca de sardinha em especial mas os grandes barcos pesqueiros vem do estado de Santa Catarina e lá eles pescam mas não fazem o transbordo desta pesca no nosso município levando então esse transbordo para o estado o seu estado de origem então isso significa dizer que a arrecadação não permanece no nosso estado na nossa cidade assim como também a geração de emprego e renda então com esse entreposto entreposto pesqueiro vai fomentar cada vez mais a nossa pesca gerando emprego renda arrecadação que isso se traduz também num aumento do poder de investimento do poder público local então todos sabem que a pauta da economia do mar é uma pauta que eu tenho levado muito a sério no meu mandato como autora da lei que implementa essa política pública de estímulo à economia do mar no nosso estado do Rio de Janeiro que saiu na vanguarda dos demais estados brasileiros na implementação dessa política pública tão fundamental para todos nós porque nós temos uma costa imensa diversas atividades relacionadas ao mar como portos marinas indústria naval pesca maricultura psicultura e nós precisamos alavancar e fomentar cada vez mais essas atividades econômicas dentro do nosso estado do Rio de Janeiro então a reunião de hoje na companhia DOCAS foi muito importante e eu aqui traduzo o sentimento da comunidade pesqueira como um sentimento de grande alívio pela solução que será dada porque também esteve conosco superintendente regional representando o ministério da pesca ministério esse que havia sido extinto mas agora retomado para a solução em conjunto com a companhia DOCAS desta situação que vai dar uma garantia jurídica na permanência da propescar no local onde ela está e também na implementação do entreposto pesqueiro na nossa cidade então eram essas as minhas palavras agradecendo a todos que compareceram nesta reunião e dizer também que aproveitando a reunião que fizemos nesta questão do entreposto pesqueiro e aí eu conversava aqui antes de vir à tribuna com a nobre deputada Tia Ju que lá encontrei também um grande amigo dela que é do meu município o Chulipa que é trabalhador também do porto e o representante Daniel que é do sindicato da Estiva e aproveitamos e o vereador do turismo e aproveitamos para falar lá com o presidente da Portos Rios o senhor Francisco com relação à questão da operação portuária na nossa cidade e aí também quero falar para os trabalhadores do porto que lá nos foi garantido que embora o contrato do atual arrendatário tenha sido suspenso e hoje ele opera através de uma liminar dada pela justiça as operações do porto não vão cessar enquanto novo concessionário não for declarado vencedor através do processo de seleção que já foi publicizado e que poderá o próprio operador atual participar desta licitação assim como outros enquanto não houver um novo contrato o operador atual permanece no local garantindo então as atividades no porto de Angra dos Reis aqui ressalvando a importância desses empregos e desta atividade também no meu município em Angra dos Reis então eram essas as minhas palavras já desejando a todos e todas um bom retorno para as suas residências obrigada aí deputada tia Ju pela companhia tão agradável de sempre uma boa tarde a todos e todas obrigada deputada Célia não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrado os trabalhos do expediente final desejando um ótimo final de tarde e um bom descanso para todos e um bom descanso e um bom descanso e um bom descanso